Depois de Batatais, Taquaritinga é mais uma cidade da macro-região a adotar o isolamento inteligente. O sistema busca colocar em quarentena apenas quem está com Covid-19 ou quem teve um contato de risco. Assim, a economia pode seguir funcionando sem prejudicar milhares de trabalhadores. A Casa do Newton foi uma das sorteadas pelo Instituto Butantan para fazer parte do estudo. O assessor de comunicação aceitou receber os profissionais de saúde e fez o teste para a detecção de Covid. Deu negativo. Eu acho muito importante para que nós possamos conter a doença. O seu Décio também recebeu os agentes de saúde e participou do projeto. Respondeu a um questionário e foi testado. Ele também não tinha o vírus no organismo. É uma beleza isso, porque quando eu ouvi no rádio, eu falei, tomara que eles passam aqui, o que eu quero fazer. Porque aí você fica com a ideia tranquila, né? Ao todo, 450 casas serão visitadas nos próximos dias e os moradores desses imóveis serão testados. O principal objetivo do isolamento inteligente é colocar em quarentena quem realmente está infectado ou quem teve contato com quem está com a Covid-19. Com esse teste rápido, ele tem dois objetivos. O primeiro é fazer inquéritos, que a ideia do inquérito é nós só tirarmos uma radiografia da cidade naquele momento para a gente ver a incidência, que significa isso. A quantidade de casos novos num período do inquérito. Esses inquéritos serão feitos nos próximos três meses, a cada 15 dias, e a gente vai ter uma fotografia da cidade em relação a esse número de incidência. Da Quaritinga e Batatais, as duas localizadas na macro região de Ribeirão Preto, foram escolhidas porque já tinham um sistema de acolhimento dos pacientes com testagem rápida, o que colabora para o controle da pandemia. Uma felicidade enorme, né? Que a gente vem no combate dessa pandemia desde o início, e quando o Butantan nos procurou com esse projeto, que é um projeto altamente audacioso, né? E para nós foi uma expectativa muito grande, e foi uma felicidade por ter sido escolhido, porque é um privilégio para nós fazer parte desse projeto. O Instituto Butantan pede que os moradores baixem nos celulares um aplicativo onde eles poderão responder diariamente a um questionário. Caso apresentem sintomas da Covid-19, o aplicativo pode sugerir que essa pessoa procure atendimento médico. Para ter acesso ao programa, é só baixar na loja de aplicativos do celular o app com o nome Global Health Monitor. Será preciso fazer um breve cadastro para ter acesso às funcionalidades. Se ela não abaixar o aplicativo, ele está fadado, não dá certo. Não é simplesmente só fazer testes, testes, mais testes, para você saber isolar essencialmente quem está contaminado e não a sociedade. As pessoas abaixarem o aplicativo para a gente saber mais rapidamente quem são os contactantes e poder testar esses contactantes o mais rápido possível. Com monitoramento, a ideia é que o restante dos moradores que não estejam em isolamento possam seguir com a rotina normal de atividades. Taquaritinga, por exemplo, nunca adotou lockdown como medida para conter a disseminação do novo coronavírus, diferente de cidades como Ribeirão Preto, Araraquara e Franca. Essa situação de lockdown, ela oferece um outro risco maior ainda. A gente represa e a hora que você abre tudo, começa tudo de novo. Não é maneira inteligente de lidar com uma pandemia tão grande. Se o projeto mostrar bons resultados, o objetivo é levá-lo para todos os municípios do país. A ideia do Butantan é que a partir do momento que esse projeto dê certo e ter resultado, nós vamos escrever uma modelagem de como executar um projeto desse em qualquer tipo de cidade, com qualquer tamanho, para definir a estratégia da realização e a gente disponibilizar isso para o país. Eu acho que é totalmente possível a gente disseminar isso para todas as cidades. André Costa, de Taquaritinga, para o Jornal da Clube.